A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje em Santa Catarina um novo ponto de atracação de embarcações no cais do porto de São Francisco do Sul, conhecido como Berço 201. Na cidade catarinense, Dilma Rousseff também entregou máquinas para melhorar a situação das estradas no estado. O porto de São Francisco do Sul, o segundo maior do país em movimentação de carga geral, passou de 150 para 279 metros de extensão. E de 8 para 14 metros de profundidade, permitindo a operação de navios maiores e o aumento da capacidade de movimentação de cargas em cerca de 20%. Acredito que com esse novo berço, embarcações de maior porte, maior calado, poderão atracar aqui. Por que é importante embarcações de maior calado? Porque isso significa a possibilidade de você ter uma redução de custos. Quanto maior é a capacidade de um navio, melhor é o aproveitamento e maior a redução dos custos. E isso melhora a competitividade do Brasil como um todo. O investimento total na obra foi de 35 milhões de reais, sendo 5 milhões de recursos próprios do porto e 30 milhões do governo federal, por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Até o final deste ano, a estimativa é de que o porto de São Francisco do Sul atinja a capacidade de movimentação de 12 milhões de toneladas de mercadorias como grãos, madeiras e produtos industrializados. Ainda foram entregues 59 motoniveladoras e 10 caminhões caçamba para municípios com até 50 mil habitantes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os investimentos são de cerca de 26 milhões de reais. Os equipamentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e devem ser utilizados para a abertura e manutenção de estradas, facilitando o escoamento da produção da agricultura familiar e a mobilidade rural. A presidenta Dilma teve esse cuidado dentro do PAC de não esquecer os municípios que têm até 50 mil habitantes, que são os municípios onde temos a grande maioria da produção agropecuária do nosso país, e são os municípios que têm que cuidar dessas estradas vicinais, que se interligam com as obras rodoviárias para o escoamento da produção agropecuária do nosso país. É importante para os pais e para as mães que têm seus filhos transportados por transporte escolar, pelo SAMU que tem de levar e pode levar pessoas do município para outro, tratar ou para as ambulâncias das prefeituras, ou para os carros particulares, ou para o transporte das pessoas e das mercadorias.